É o Godin, então pega a visão Amor, cê deixou o maloqueiro aqui Foi embora sem se despedir Faz mó tempo ainda tô sozinho Só tá no meu cachorro fininho Netflix não liga pra mim Tô jogado na rua sozinho Mas calma aí porra, não é só assim também Coração vazio, desde quando você foi embora Sumiu, deixou o maloqueiro em plantas Acendo uma palma, bate a ispa, fica papam Saudade tá apertando e eu finjo nem tá ligando 99% do tempo penso em você E outros 1% desconto nas vagabunda De balada em balada tentando te esquecer Enquanto não acontece eu sigo pagando essas puta Eu sigo meus dias sem você Não tô te implorando, se quiser voltar, cê volta Só acha que eu não sou mais o mesmo nesse rolê Minha mãe tá me ligando, filho, quando você volta? Porque é várias baladas Noitada, quinze dias eu tô louco na preservada Já esqueci o endereço da minha casa O Waze calculando a rota, é graduzeza, é revoar Tchau Mó tempo é o que tu não fala comigo Porque Já tava acostumando a ser sozinho E você Olha pra mim, ganhei sorrisolinho Ganhei sorrisolinho Por favor, me esquece Cê vai, eu fico com E também vai o meu sono Esqueço patrimônio De muitos e muitos milhões de reais O danado do amor Machuca o tum-tum do maloca Ela descongelou e a vida falou E agora? Cadê as puta? Cadê as chuca? Cadê revoca? É vários debates Diagnóstico Tem zoológico no pulso Fizando óbvio O mundo malicioso Então tira a calcinha da Vitória Sixty Baby, é o último convite O time tem na suíte Sem despedida, afinal nossa vida é novela triste Então tira a calcinha da Vitória Sixty Baby, é o último convite O time tem na suíte Sem despedida, afinal nossa vida é novela triste Todo mundo tem um biguinho Há tempo é o que tu não fala comigo Porque já tava acostumando ser sozinho E você? Olha pra mim que se torres olhe Que se torres olhe Que se torres olhe Por favor, me esquece Joga tua camisa sete Amor E meu peito chora Sei que pra minha dor não resisti Doriu Eu quero distância Mas sua presença me faz me sentir o Superman Nós fica maluco se nós estamos juntos Se passa uns minutos Se passa uns minutos não tem Mas nada que te impeça de gritar De surtar De pagar De malucar Por isso que eu prefiro não ficar nem resmungar Só ligar e chamar Umas puta Mas nada que te impeça de gritar De surtar De pagar De pagar De malucar Por isso que eu prefiro não ficar nem resmungar Só ligar e chamar Eu caí de Hs De novo nós trombou Rolou uma fita Mas na minha mente Cê ficou As memórias do bailão As vivências A minha rotina Saí chutado de lá Voltei pra essa putaria Um brinde ao recomeço Uma nova etapa na minha vida Eu vou ter que começar Eu sei bem o que eu mereço Mas não vai ser você Que vai ter que apontar o julgar Quebre um copo E tente juntar os cocos É tipo assim que você fez com o meu coração Todas as fotos nos meus apagados Devolve agora os presentes da Luiz Vitão Mais uma noite me encontro em claro Já vi na Porsche uma sur de caldo Afogo as mágoas no esquema madeirado Odeio ser sozinha sempre caspo tá do lado Há tempão que tu não fala comigo Porque já tava acostumando ser sozinha E você Olha pra mim que te sorrisolente Que te sorrisolente Que te sorrisolente Por favor, me esquece Joga a tua cabeça Coração partido Eu não sei se isso vai passar Me diz onde O erro que eu cometi dessa vez só foi te amar Você brincou comigo E o mundão ele vai girar Você vai voltar Você vai ver minha nova versão Você vai ficar triste por dentro Vai bater arrependimento E eu não vou voltar Eu não sei se eu tô no caminho certo Chego do pior, minha casa vazia Você sabe que eu fiz de tudo pra dar certo Tinha abandonada a putaria Acho que ela não se importa de me ver com outra Já me superou, tá vivendo a vida Não encosta no zule que a gente frequentava Que quando ela me tromba ela tem uma recaída Coração partido Eu não sei se isso vai passar Me diz onde O erro que eu cometi dessa vez só foi te amar Noite, balada, bebida e brisa Olha os loucos que pisa Aonde as bebê localiza Traçando o caminho que a gente pisa Focas é carro de vigarista Coisa, decepção e o desapego Eu lembrei de uns fatos Tranquei o meu coração Coração não Ficou só os cacos Hoje eu tô regenerado De uma relação no passado É só machaca e nós saco E o sofrimento não deixa de lado Amor, a dor Já doeu no peito Eu desapeguei, não teve mais jeito Vou voltar pra putaria mesmo Amor, a dor Já doeu no peito Eu desapeguei, não teve mais jeito Vou voltar pra putaria mesmo Talvez a gente não se entende mais E não se fala mais Nem sei quanto tempo faz Que eu não tiro sua paz Mas não divide o ice E pra você tanto faz Dizer que agora vai embora E sem olhar pra trás Talvez seu jeito Te mandou na marrenta na cama Me faz querer sentir Seu cheiro todo dia Te beija todo dia Sente o cheiro da sua voz Provoca ciúmes nas suas amigas Desculpa as vezes que eu vacilei Perdoa as vezes que eu te fiz chorar Mas simpa que seja melhor pra gente Não se encontra mal Desculpa as vezes que eu vacilei Perdoa as vezes que eu te fiz chorar Mas simpa que seja melhor pra gente Não se encontra mais Mas tem um pouco que tu não fala comigo Por que? Já tava acostumando ser sozinho E você? Olha pra mim que eu te sorriso Por favor me esquece Jogador, camisa 7 É o Coutinho Então pega a visão Tchau 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 Tchau